Pessoas com deficiência possuem necessidade a certas adaptações. Se informar sobre elas é a melhor maneira de formar uma sociedade inclusiva. Pessoas surdas se comunicam visualmente e pela língua dos sinais. Não tenha receio de pedir que repitam, caso não entenda. A pessoa com deficiência intelectual necessita de orientação clara. Ofereça informações com sentenças curtas e simples. Uma campanha TV UESB pelo respeito à diversidade. A paixão do brasileiro pelo futebol, vôlei, basquete e outros esportes faz com que eles ultrapassem os campos e quadras e influencie a formação cultural de toda uma população. Por isso, valorize o esporte da nossa região. Prestigie os eventos que acontecem na sua cidade. Crie o hábito de reunir os amigos, levar seus filhos e procure transmitir às crianças os valores que se pode aprender com a prática esportiva. A união, a solidariedade, o respeito, a disciplina e o saber lidar com as vitórias e derrotas contribuem para a formação e o desenvolvimento do cidadão. Torça e incentive o seu time. Esporte também é lazer para todas as idades. Apoio TV UESB e UESB FM Imagine um mundo onde todo mundo se cumprimentava. Não havia buraco na camada de ozônio ou aquecimento global. Os rapazes abriam a porta do carro e mandavam flores para as moças. Nossa, vovó! Mas que mundo é esse? Esse, minha netinha, foi o meu mundo. A terceira idade possui uma experiência única e estão prontos para nos ajudar. Não desperdice esse conhecimento. Uma campanha TV UESB pela valorização da terceira idade. O mundo universitário está de volta. Você já ouviu falar em customização? Além de servir como hobby, ela pode se tornar uma ótima fonte de renda para quem tem criatividade e paciência. Isso é o que vamos conferir agora. Customizar é a arte de personalizar objetos. Seja para reaproveitá-los ou para deixá-los diferentes do original. A estudante Lorena Dias é adepta da onda do Do It Yourself, que significa faça você mesmo. E dá um pouco da sua cara e da sua personalidade para seus objetos pessoais. A princípio, eu já tinha tentado customizar alguns objetos, tipo uma calça que eu gostava muito e não tive muito sucesso. Só que aí, meu namorado me deu uma camisa dele, que eu gostava. Eu achava a estampa legal. Desde quando ele já tinha comprado, eu já estava de olho na estampa. Achei uma coisa bem legal, mas era masculina. E era uma camiseta normal, masculina. E eu resolvi adaptar para o meu estilo. O que eu fiz? Eu cortei e deixei a blusa do jeito que eu queria mesmo. E deu certo. E isso repercutiu muito bem. Eu postei nas redes sociais e as pessoas amaram. Falaram, nossa, me ensina como faz isso. Todo mundo amou. Foi assim que eu comecei de verdade. Foi basicamente com essa camisa. Uma camisa normal, simples, que eu customizei. O primeiro objeto que Lorena customizou foi uma blusa de seu namorado, que se tornou sua depois dos devidos ajustes. A ideia fez tanto sucesso que as amigas de Lorena a incentivaram a criar um blog. E toda vez que escreve sobre customização, suas leitoras aprovam. Bom, eu acho que as matérias sobre customização são as que repercutem mais e melhor. Porque as pessoas ficam assim, encantadas, como você consegue transformar uma coisa simples em uma coisa bonita e bem legal e útil até para você. E eu acho que as pessoas adoram. Sempre quando eu posto algo sobre isso no meu blog, as pessoas sempre elogiam e me perguntam, tiram dúvidas até sobre como fazer. E está sendo ótimo até agora, né? O meu blog tem pouco tempo, mas repercutiu muito por conta das customizações, principalmente. Se para Lorena a customização é um hobby, para Melissa é uma fonte de renda. Com o bebê pequeno em casa e sem poder trabalhar fora, ela teve a ideia de investir na customização para ganhar um extra. Essas customizações, quando eu peguei bastante, que eu aproveitei, porque customização também a gente tem que aproveitar momentos, né? Como São João, Carnaval. E aí no São João, no passado, me ajudou bastante. Foi um dinheiro extra que me ajudou a pagar bastante coisa e fazer minhas coisas. Esse ano eu estou voltando a fazer algumas coisas e ajuda, ajuda sim. Ajuda a comprar algumas coisas que eu preciso, dá para complementar, sim, a renda. Para quem está começando, é importante seguir as dicas de quem já tem prática. Bom, eu acho mais fácil você começar com a camisa simples, que muita gente tem a camisa velha no guarda-roupa, que não usa mais. Eu acho interessante começar por essas peças mais básicas, porque é uma coisa que você não utiliza tanto, às vezes está guardada, jogada lá no seu guarda-roupa. e você vai tentando, você vê o que te agrada mais. Eu aconselho recortar. Recortar eu acho mais fácil, porque é só você ter uma tesoura em mãos e aí você pode fazer um trabalho e ficar bem legal, entendeu? Eu aconselho também a pessoa tentar. Não conseguiu da primeira vez, tenta de novo. Vai conseguir uma hora, vai conseguir. Bom, primeiramente, é assim, uma das partes mais difíceis para quem está começando realmente é material, porque a compra de material para fazer a customização acaba saindo caro e aí quando você vai colocar o valor na peça final do seu serviço, acaba ficando o lucro pouco para a pessoa. Então, para mim, foi mais tranquilo porque eu já tinha muito material em casa, então poucas coisas eu precisei comprar. Então, facilitou bastante. Mas para quem está começando, é tentar conseguir retalhos, conseguir com alguém material e tentar vasculhar mesmo em loja que encontre material mais em conta, porque o comércio de conquista, infelizmente, você encontra a mesma peça de R$1,00, é de R$10,00, de R$50,00 e de R$100,00. É muito... O contraste dos preços é muito grande de loja para loja, então você tem que realmente procurar para ver o que fica em conta e ter bom gosto, porque quando você vai fazer uma peça, às vezes a pessoa... Tem uma cliente mesmo que pediu que rasgasse a calça e eu falei para ela, se você rasgar, ela não vai ficar legal porque a calça era muito colada e era com estresse. Então, quando você rasga, fica um efeito feio. É bom quando ela não é com estresse, que ela fica melhor, mais folgadinha. Então, assim, a pessoa tem que ter esse senso. Se realmente vai ficar bonito o que a pessoa quer ou se na hora que você vai fazer, você tentar modificar, fazer uma coisa que fique bem legal e que agrade realmente o cliente, que é o mais importante de tudo. Um cliente satisfeito, dinheiro no bolso, feliz da vida. É importante saber também lidar com as dificuldades iniciais e superá-las. Entre tentativas e erros, você acaba conseguindo fazer alguma coisa bem bacana. Dificuldade mesmo foi como fazer, porque eu não tinha prática nenhuma, eu não fazia ideia de como fazer, mas os tutoriais da internet facilitaram bastante para mim. e a dica que eu dou é tentar tentar, entendeu? Você tem que tentar e fazer, e se não der certo, tenta de novo e vai sempre tentando, porque uma vez vai dar certo. É hora de acompanhar as dicas desta semana do quadro Sinais do Mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês e hoje nós iremos aprender alguns sinais relacionados aos meios de transporte. Então, o primeiro sinal que a gente vai aprender hoje é o sinal de carro. Então, tem esse sinal para carro, é como se você estivesse segurando o volante do carro, carro, ou tem esse sinal aqui também de carro. Então, repetindo mais uma vez, carro, ou carro, e o sinal de moto. Então, o sinal de moto assim, fazendo esse movimento com a mão direita. moto. O sinal de bicicleta, como seria então? O sinal de bicicleta, a gente vai fazer essa forma aqui com esse movimento. Bicicleta. e o sinal de barco, a gente vai fazer essa forma com as mãos, encostando uma mão na outra, fazendo esse movimento como se estivesse deslizando nas ondas do mar. Barco. mais uma vez, mais uma vez, você faz um ligeiro movimento em direção à frente também. Barco. Reprisando, então, os sinais de hoje, o primeiro sinal que nós vimos é o sinal de carro. carro. Então, carro ou carro. Sinal de moto. o sinal de bicicleta. É como se você estivesse pedalando mesmo na bicicleta. Olha só o movimento, como faz lembrar uma pessoa pedalando na bicicleta. Olha. Bicicleta. E o sinal de barco. E se nós quiséssemos fazer a frase hoje eu vou viajar de barco? Então, o sinal de hoje seria assim. Hoje. Hoje. O sinal de viajar. Viajar. E o sinal de barco que vocês acabaram de aprender? Barco. Então, eu diria hoje vou viajar de barco. Mais uma vez. Hoje vou viajar de barco. Por hoje é só. Semana que vem espero vocês mais uma vez na terça-feira com mais um programa Mundo Universitário. Um beijo no coração e até lá. A gente se vê. É isso aí. Vamos seguir praticando. E o Mundo Universitário dá uma pequena pausa agora e voltamos logo após o intervalo. E o Mundo Universitário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL